E o INEP divulgou a primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica de 2020. O levantamento anual é realizado com a ajuda das secretarias estaduais e municipais de educação. Com a suspensão das aulas presenciais, o desafio do Ministério da Educação foi a disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras para implementar o formato remoto de ensino e aprendizagem durante a pandemia. De acordo com o Censo, na educação infantil, a internet está presente em 96,8% das escolas particulares, enquanto na rede pública municipal o percentual é de 66,2%. A disponibilidade de recursos tecnológicos nas escolas estaduais do ensino médio é maior do que no ensino fundamental, 80,4% das unidades têm internet banda larga e o percentual de computadores de mesa para os alunos é de 79,3%. O desafio está no ensino fundamental, onde 52% têm acesso à banda larga, enquanto 48% não têm essa conectividade. Para o Ministério da Educação, o Censo Escolar 2020 terá grande importância na compreensão das consequências causadas pelo coronavírus e na elaboração de políticas públicas na educação brasileira que atenda o pós-pandemia. Nós que elaboramos políticas públicas precisamos dessas informações. Precisamos especialmente para o Fundeb, que agora a gente está se debruçando na questão dos critérios para a regulamentação do Fundeb. Obrigado. 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 O que é isso?